Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais um episódio da nossa série Minecraft Leidário Junto comidas, junto com o Floquinho, junto com a galera bacanuda, que são vocês, pessoal Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer que muita gente gostou da ideia que eu fiz aqui, galera Deixar esse bioma, né, vamos chamar de bioma, fiz um cenário aqui embaixo da entrada da nossa casa Ficou bem legal, olha só A gente entra assim, eita, maluco, eu vou cair, não, mentira, não vou cair, não Mas só floresta ali embaixo, isso é bem legal Eu futuramente pretendo mudar isso aqui Eu fiz aqui um chão de madeira, galera, mas eu não sei ainda como é que eu vou fazer no final das contas Por ora eu tô botando madeira, que é um recurso fácil e eu gosto da arco que eu uso, eu acho bonita, beleza? Então, galera, vamos que vamos Se você curte o Minecraft Leidário, eu peço no fundo do meu coração que você deixe seu like Que você continue apoiando, mostrando que você curte a série do canal e quer mais e mais vídeos De Minecraft Leidário Será que a gente consegue chegar a 50 mil joinhas, pessoal? 50 mil likes é o desafio de hoje pra gente poder ficar com a meta legal É a meta de sempre, né, galera? Todo episódio eu peço 50 mil likes e a gente tem conseguido, mano Isso é muito bacana, obrigado pelo apoio E vamos que vamos então pro vídeo de hoje, cabra safado Vamos lá que Jazz Ghost, o Batman, dragão, samurai medieval Tem muita coisa legal pra fazer Atualizações primeiro, como vocês podem ver, eu fiz aqui um corredor bonitinho Olha as lâmpadas igualzinhas do meu quarto E aqui eu fiz um enorme salão Parece meio que uma sala central Onde vai conectar várias coisas Eu provavelmente vou fazer um bioma aqui de baixo também, futuramente Igual eu fiz aqui em cima pra ficar bem legal Talvez até uma continuação dessa floresta aqui, por que não? Mas não é o que eu vou pensar agora, galera Mas esse aqui vai ser um salão central E hoje, galera, nós vamos começar uma parada que eu sei que vocês gostam muito O que que acontece, galera? Eu tenho, depois que eu fiz a Quarry Eu consegui, galera, muitos Tutridios O Tutridium, galera, é o mineral O Tutridium tá aqui, ó O Tutridium, ele é o mineral que basicamente Me permite fazer as roupas de super-herói Eu preciso de Tutridium pra fazer todas elas Então, eu pensei em fazer uma sala de armaduras Tipo assim, no épico a gente tinha uma sala que tinha todas as armaduras do épico Aqui não, pessoal Pelo menos por agora eu quero fazer uma sala Onde tem todas as roupas de super-herói do lendário Então o meu objetivo é colecionar todas essas aqui Vai demorar? Vai Vai levar tempo? Vai Mas eu acho que vai ser muito bacana Eu quero aproveitar esse espaço novo que a gente abriu Pra começar a fazer isso Eu vou pegar aqui minha picareta de fortuna Ih, minha pá Mano, eu vou pegar essa aqui de eficiência Mano, porque esse auto-smelt, galera É difícil, mano Você vem cá, pega Aí o que acontece? Ele queima a areia Aí começa a terra Aí começa a virar esses negócios Que esses blocos de terra queimados, tá ligado? São os blocos de terra queimados, basicamente Eu não quero eles, entendeu? Eu prefiro ter terra, por exemplo Então eu vou Eu acho que eu nem vou usar essa pá mais, velho Como é fácil Graças à bigorna aqui nova do Lord of the Rings, né? Do Sol dos Anéis Eu só preciso de XP pra poder consertar Eu nem preciso mais de diamante pra consertar isso aqui Eu tenho XP, pum Conserto numa boa, tá ligado? Então, inclusive, eu vou guardar essa pá Eita, eita, eita Ah, e não se preocupem, galera Em breve a gente vai botar os baús todos aqui Vai ficar tudo organizadinho Mas, o que que acontece? Eu acho que eu vou fazer o túnel pra cá Tá? Aqui, ó Vamos começar a fazer um túnel aqui Bem comprido Pra gente começar a pensar na decoração Esse túnel, ele vai ter 5 de largura Ok? Então, ele vai vir aqui, ó Vai abrir todo esse espaço E aí, nós vamos começar a pensar Como a gente vai fazer uma decoração legal, galera O túnel começou a ser feito, galera Aí, eu tô pensando em, por hora Meio que repetir o padrão que eu já tenho aqui, galera Olha só Eu tô colocando aqui, por hora Eu não sei se eu quero colocar Ai, cobblestone Porque eu queria colocar as pedras refinadas Que eu tenho lá em cima também Que eu tô usando os tijolinhos, tá ligado? Mas, se eu for repetir o padrão ali Ficaria algo assim, ó Da entrada Tá ligado? Ó, ó Porque eu tô preocupado com a decoração, galera Pode ser besteira, mas Pra mim importa, tá ligado? A não ser que eu fizesse Puxasse dois Desse jeito Aí, eu traria meio que pra cá Assim, tá ligado? Isso vai mudar um pouco a forma do corredor Mas Ah, fica bom Fica bom, então Ó, se eu colocar aqui, então Agora Como é que é que eu fiz? Agora Eu esqueci o que eu fiz, galera Tá É aqui, certo? Isso Aí vem aqui, não é? Isso É porque eu quebrei aqui Eu perdi o O lance Beleza Põe aqui Ó Não, fiz coisa errada, véi Fiz coisa errada, galera Vamos aproveitar e fazer o machado também, galera Machado é bom Machado é bom demais Beleza A gente tem bastante diamante, né? Então, por que não fazer isso? É O que que eu errei aqui, basicamente É que essa madeira é um bloco pro lado Só isso, ó Tá ligado? Ela vem aqui, ó Só colocar aqui agora, ó Aí, ó Pã 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 Beleza Aí, aqui que vai quebrar O que eu pensei em fazer? Não sei se vai ficar legal Vamos testar Eu pensei em tirar essa camada aqui, ó E colocar os tijolinhos Do Desse tiso aqui, ó Pega o tiso da pedra refinada É os tijolinhos que a gente tem utilizado, basicamente É esse aqui, ó Põe aqui Pega mais um pouquinho aqui E tal Aí Talvez seria interessante A gente colocar por dentro Aqui assim, ó Galera Não tá aparecendo a animação de quebrando o bloco Alguns aparecem Outros não Vocês podem ver É algum bug do servidor Que eu realmente não faço a menor ideia Por que tá acontecendo isso Mas Fazer o que? Aí a gente põe aqui, ó Beleza, galera Beleza, ó Vai ser desse jeito aqui Pelo menos por hora Pra poder Colocar a cabeça Do Marsha Man Hunters Que é aquele super-herói mais caro De se conseguir Todas as roupas dele Nesse Stand Do Senhor dos Anéis Só que Ele é feio Não é feio Mas ele não é bonito Também não Mas O próprio mod do super-herói Galera Pera aí, ó Arroba Fisk Super Heroes Tem esse aqui, ó Que é o Display Stand Ele é mais bonitinho A gente precisa de 3 slabs E 2 lãs Eu acho Ó, eu tenho slab Mas eu acho que não tem mais lã, não Eu tô precisando de um cercado de ovelha, mano Na moralzinha Eu tenho essa tesoura agora, né, galera Que é feita de shine Minério de shine Que o Matsu me deu Basicamente é uma tesoura infinita Eu não Não vou acabar nunca Não vai acabar nunca Mano, minhas Minhas vacas tão sumindo Eu que não tô procurando elas Vou pegar esse XP aqui, galera Porque eu queria testar também Pra ver se eu consigo consertar As minhas ferramentas Só com XP mesmo Com a nova bigona É meio que pra confirmar Ok Mano, esse castelo da Cherry É muito bonito E meu Deus Problemas de chunk, galera Olha o que aconteceu, véio Lá vou eu roubar As ovelhas do Pocão de novo Vai, diminui o número de ovelhas Aqui, hein, Pocão Você tem que dar um jeito nisso Cara, eu sou muito folgado Beleza, galera Quando vocês falam aí Pelo meu inventário aqui, galera Eu já peguei alguns itens Que eu provavelmente vou usar Lá na nossa Bavivinha lá Pra fazer a decoração bacana Mas Eu acho que eu só posso Pegar a lã branca Pra poder fazer dar certo Eu acho Tá Eu peguei 11 São 2 Vai dar mais ou menos 5 Displays, eu acho São 5 É, são 5 Isso, isso Acontece Vai dar 5 Porque são 2 lãs Tô confundindo se eram 3 ou 2 lãs Que é usada Mas são só 2 Ok Ah, vamos aproveitar Vamos ver de novo Aqui o negócio do XP, galera Opa Fecha aqui Mano, esse bug da água é triste Da água e do vidro, né, velho Que a gente não vê Tem hora Dependendo do ângulo, tá ligado Aqui, deixa eu ver Se eu colocar essa picareta Ué O custo é Não, pera Eu tenho que aprender a mexer nessa parada Eu ainda não tô aprendendo, galera Mas diz lá na Wikipedia Dos seus anéis Que essa bigorna Você não precisa De diamante No caso Você não precisa de diamante Você só precisa de XP Mas Ah, sei lá, velho Talvez Não, velho Deveria ser Eu não sei, velho Deixa pra lá Vai Não é meu foco agora Vamos lá, galera A gente vai vir aqui E vai fazer aqui Um Dois Três Quatro Vamos fazer uns quatro displays E vamos descer, galera Vamos ver como que a gente vai fazer isso aqui agora Vão ser dos dois lados, né Então o que eu pensei em fazer, ó Cara Eu quero fazer Porque o que acontece, pessoal A nossa base Ela é claramente medieval Só que eu queria Nessa parte em específico Tentar fazer uma mistura dos dois Tá ligado Do medieval Para Do medieval E um pouquinho Do tecnológico Porque a gente tá falando de roupas Super-herói moderno, né, velho Então seria interessante A gente tentar fazer isso Pera Eu tive uma ideia, pessoal Vou voltar aqui Eu fiz alguns vidros Azul claro, galera Ahn E vamos lá, ó O que eu pensei em fazer aqui, ó Tô com meus itens todos Que eu vou precisar Eu acho que sim Olha só A gente vai vir aqui Vai fazer desse jeito Aí eu já vou engrossar Logo de cara Assim Vamos ver se vai ficar legal Galera Eu faço a menor ideia, mano Tá Eu vou passar essa tocha Pra cá por enquanto Aí o que acontece O armor display Vai vir aqui, ó Só que eu vou abrir três Tá Aí o armor display Ele vai Vir Aqui Pã Olha que legal, mano Porque como eu tô de asinha Aparece asinha Pra mim também, galera Tanto no armor display Aí aqui atrás Eu vou colocar Eita Eu vou ter que tirar o armor display Pera aí, pessoal Vou colocar aqui Deixa eu pegar a pedra de volta Ok Põe aqui Aí olha o que eu pensei Em fazer, galera A gente pega a glowstone Lembra dessas lâmpadas Que a gente tá fazendo? A gente pega a glowstone E põe slab junto De carvalho escuro Então eu vou manter Esse padrão aqui Do seguinte jeito Olha só Põe aqui, ó Aí vai vir aqui Tá vendo? E aqui A gente tenta fazer A parada tecnológica Que eu falei Talvez azul Ah, mano Olha os bugs do vidro, véi Ah, não, véi Que chato isso Dependendo do ângulo Some, véi Olha isso Mas, mano Ficou legal Nossa Olha isso, galera Ó Com vidro Sem vidro Com vidro Sem vidro Ah, véi Isso tá vacalhando, galera Tá Vamos fazer a mesma coisa Agora aqui Beleza Aí aqui a gente põe A glowstone aqui atrás Põe aqui O tijolinho Eu peço desculpas Por essa parada Do vidro, galera De verdade Eu não faço a menor ideia Do que tá acontecendo Opa Fiz errado Fiz errado Fiz errado Pera aí Pegar o machado, né Oxe Machado Boa Pronto Aí aqui a gente vem Coloca aqui E vamos fazer um teste, galera Ah, deixa eu terminar aqui Ó Pã, pã Põe a cerca aqui Com vidro bugado Totalmente bugado Eu tenho que olhar assim, véi Olha isso, mano Véio Por quê? Eu peço desculpas Por esse bug Pro próximo episódio Eu vou tentar instalar O Optifine, galera Pra ver se meio que Arruma a situação Porque do jeito que tá, véi Fica muito feio Eu tentando fazer um lugar Bonitinho aqui Olha, ó Ficou legal Ficou meio medieval Meio tecnológico Do jeito que eu queria Mas Eu tenho que olhar Do ângulo certo Porque se eu mudar Olha aí, ó Ai, que droga isso Agora Pra poder testar aqui A boniteza Vamos colocar aqui A roupa do Batman Pera aí Isso, pronto Tem que chegar bem perto, galera Vamos colocar aqui A roupa do Batman E tá aí, ó Ah, moleque Quem sabe o que eu quero, fi Aí a gente coloca Dos dois lados Das paredes Vai ficar bem interessante Aí eu pensei Da gente fazer uma parada Meio Aquela parte dos baús Lá da nossa base Tá ligado? Coloquei aqui do outro lado Já, pessoal Põe aqui Põe aqui Ali vai esticar ainda Vou botar agora Umas escadas Tá escuro aqui, pessoal Porque eu preciso tirar Todas as tochas, tá? Beleza Ok Uns 12 Beleza Ok Botar mais umas escadas aqui Acho que quatro já fecha Não fecha? Fecha Beleza Dá certinho Aí agora Aqui, ó Aqui tá esquisito Esse bloco aqui Eu não gostei desse bloco não Talvez eu vou colocar a escada aqui ainda Ah, já sei Já sei Por hora, pelo menos Fazer isso aqui, ó Faz assim, ó Aí aqui embaixo, ó A gente vem Tira aqui Tira aqui Eu acho que eu não vou ter Eu não vou ter blocos o suficiente, pessoal Mas eu quero mostrar pra vocês O que que eu vou fazer aqui, ó Eu vou simplesmente pegar Esse carpete azul aqui, ó Dessa vez É o azul que eu vou Utilizar Porque ele é bem bonito também Olha aí, ó Dá pra fazer alguma Se bem que eu não precisava ter quebrado Eu acho que saia mais barato Se eu tivesse feito isso aqui, ó Deixa eu tirar, ó Nossa, que demora Enfim Era melhor eu fazer isso aqui, galera Eu vou devolver todos os blocos que estavam aqui Até os de carvão Que eu não tô precisando de carvão Vocês sabem disso Deixa eu pegar aqui Cabou o stone É mais fácil eu fazer isso aqui, ó Transformar isso aqui em carpete, mano Beleza Do que eu usar o bloco em si, tá ligado? Beleza Nossa, mesmo assim Eu não vou ter o suficiente, galera Mas Olha só Fica bonito o espaço, mano Já dá pra gente ter uma noção Mais ou menos De como vai ficar o nosso espaço aqui Por hora eu vou deixar assim, pessoal A decoração ainda tá um pouco básica Porque Eu realmente Tô vendo Como é que eu vou fazer Cada uma das decorações Com o passar do tempo Vai ficando mais interessante, galera Mas Eu peço também perdão Pela questão do vidro, galera Eu sei que é chato, ó Só me aparece Só me aparece Eu vou tentar resolver isso Vou ver com a galera do servidor O que pode estar acontecendo também Mas Por hora A gente tem uma nova sarinha aqui Pra começar a colocar as roupas dos super-heróis Acho que no próximo episódio mesmo Eu já vou começar a fazer roupas novas aqui Eu acho que vou terminar a do Manhunt Que agora a gente pode terminar ela Então Eu quero fazer a do Flash também Do Reverse Flash Então em breve Eu vou trazer aqui Novos super-heróis Pra gente poder encher Essa sala aqui De super-heróis Beleza? E nós estamos de volta No tempo dos inscritos Que apareceu um caçador de vampiros Aqui Eles aparecem em todos os lugares Mas a gente vai revelar Os oito novos participantes aqui Desse espaço lindo Maravilhoso E eles são, galera Lembrando que se vocês querem ter o nome de vocês aqui Concorrer a aparecer no tempo dos inscritos É muito fácil Muito simples Basta você fazer um comentário legal Nesse episódio de hoje Aí nos comentários aí de baixo E é claro Não esqueça de deixar o seu like Que é muito importante Né, cara? Então deixa seu like Faz um comentário legal Que aí eu vou colocar o seu nome aqui Você vai ter chance de ter o seu nome aqui Beleza? Então eu fico por aqui no vídeo de hoje Galera Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio de Minecraft lendário Deixem nos comentários Sugestões de mods De aventura Que a gente pode começar A ir atrás, mano Deixa aí, beleza? Tamo junto, pessoal Fico por aqui no vídeo de hoje Até a próxima Falou, zifui Tchau, pessoal Falou